Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Monamp, Monamp e Simp Amazonas. A Prefeitura Municipal de Manaus realizou o encontro municipal de empreendedorismo jovem, sob o comando da SENDEG, Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Tendo como subsecretário o Rodrigo, que vai nos explicar quais os objetivos da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer em investir no empreendedorismo jovem. Qual o foco que você pretende estimular na juventude, tirando da parte do lazer e colocando, focando no trabalho? Olha, é exatamente isso que você falou. O nosso objetivo aqui é o estímulo, fazer com que o jovem possa, a despeito de o emprego público ser algo bom, um emprego numa boa empresa também, ser algo bom, mas que o jovem possa acreditar que ele pode empreender. Ele pode ter uma empresa, começar pequena. Hoje, quantas das grandes empresas no Brasil não começaram pequenas? Quantos dos grandes empresários não começaram vendendo ali? E os exemplos são vários, né? Vendendo uma coisinha ali e outra e hoje já são mega empresários. Então, a gente quer fomentar a cultura, a cultura empreendedora. Que o jovem saiba que ele pode, ele pode começar, tem algumas técnicas, é lógico, tem particularidades no ambiente dos negócios, que aí é o nosso objetivo nesse encontro, que o jovem possa ter acesso a essas informações, mas depende acima de tudo dele. Se ele não tiver esse ímpeto, essa vontade de empreender, ele não vai começar o negócio só sabendo. Ele pode estudar, fazer vários cursos, mas se ele não tiver essa vontade, ele não começa. E esse é o nosso objetivo. Aqui em Manaus, que o jovem passe a ser dono do seu próprio negócio, abrir sua empresa, porque é possível. Rodrigo, nós percebemos que, pelo próprio depoimento, pela própria entrevista que o prefeito deu, o grande interesse que ele tem e deixar um legado de desenvolvimento, de facilitação para quem queira montar a sua própria empresa. E percebemos também que, em pleno final de tarde, começo de noite e até tarde da noite, essa juventude toda atenta, ouvindo as palestras, como é que você motivou, estimulou essa juventude a estar aqui, ouvindo as pessoas a falarem de negócios, mostrando as dificuldades que enfrentaram, e mesmo assim estarem atentas e ouvindo e discutindo o que pretendem fazer. Olha, o interessante é que o auditório tem capacidade para 400 pessoas, e a gente só poderia permitir essa quantidade de pessoas. Só que as inscrições se esgotaram rápido, bem antes do evento acontecer. A gente teve que optar, por uma questão de responsabilidade, por fechar as inscrições. A gente não ia deixar a gente sem material, sem assento no auditório. Então, a gente observa que a vontade do jovem de empreender é grande. Foi espontâneo, a gente simplesmente divulgou pelas redes sociais e pelas informações oficiais da prefeitura, que é o site da prefeitura e enviando a notícia para jornais. A gente não foi atrás do público. O público foi atrás, eles viram, hoje a informação é difundida de uma forma muito mais ampla, e tiveram o próprio interesse em buscar o evento. Justamente isso que você falou. O empreendedorismo é importante para o desenvolvimento do país. Ele gera desenvolvimento, ele gera riqueza para o país. Então, o jovem hoje é isso que ele quer. Dentro da programação da secretaria, Rodrigo, Qual é o próximo passo que vocês pretendem dar após esse primeiro evento que vocês estão encerrando agora? Vocês irão criar um programa específico, continuado, de educação empreendedora dentro da prefeitura? Sim. Bom, como eu falei, aqui tem a capacidade de 400 pessoas, o público se inscreveu e está lotado. Mas quantos jovens não tem esse potencial empreendedor que por um motivo ou outro não puderam estar aqui ou ainda não tiveram esse estímulo ao empreendedorismo? Vários, né? Então, a nossa ideia é que não fique só aqui. Seja uma política de governo do prefeito Arthur. Então, o que foi determinado para a gente? Que a gente, já tendo esse pontapé inicial, que foi o encontro, A gente difunda essas informações nas escolas. Lógico que as do município a gente tem a gestão e fica... Isso já foi uma determinação do prefeito para que essa questão do empreendedorismo vá para as escolas municipais e as escolas estaduais, que são as de ensino médio, são os que estão mais próximos desse universo empreendedor, que já estão prestes a entrar no mercado de trabalho, a gente vai conversar com o governo. Mas nas escolas municipais a gente já vai começar esse programa de economia doméstica, noções básicas de empreendedorismo e a gente também está pretendendo implantar nos moldes que tem no governo de Goiás é o projeto Minha Primeira Empresa, que envolve tanto a questão do fomento, que aí seria através do Banco da Gente, que é um programa que já existe no município de Manaus, como da capacitação, justamente para que o jovem não venha a empreender de forma errada. Não que não existam os riscos, sempre vai existir os riscos, mas que ele possa conseguir ver onde o mercado de trabalho está precisando. Rodrigo, realmente é um programa muito interessante e que toda cidade precisa, principalmente Manaus, que tem um número de jovens muito acentuado, é uma população muito jovem e que precisa efetivamente ter um direcionamento, ter todo um apoio para que toda essa energia, toda essa vontade de fazer tenha realmente encontre orientações para que faça e faça bem feito. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, agradeço ao programa, agradeço aos espectadores e fica aí a mensagem de empreenda, né? Empreenda. Eu mesmo estou também, estou na prefeitura, mas também estou abrindo uma empresa, né? Aí o momento que ela estiver aberta, que eu vou ter que decidir, né? O que eu vou fazer. Mais uma empresa com meus pais e o jovem tem que acreditar em si. Tanto no, sendo na sua empresa, abrindo uma empresa, como no emprego público, como numa empresa privada, uma grande empresa, o jovem tem que acreditar em si. Isso é fundamental para que ele tenha uma carreira de sucesso. Ele não pode se contentar com pouco, não. Ele tem que tentar o máximo que ele puder. O Brasil foi evoluindo muito. E nós estamos, assim, superando aquela ideia de que você só tem segurança quando você está no serviço público. Hoje em dia você monta uma pequeniníssima empresa que nasce da internet e você vê uma fortuna nascer de repente com uma sacada que o jovem dá. Cada vez mais as pessoas estão entendendo que quanto mais elas forem capazes de dar asas à criatividade delas, mais elas vão poder obter resultados, inclusive econômicos, financeiros. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que empreendedorismo é uma coisa que tem muito do espírito da pessoa, mas aqueles que têm esse espírito, aqueles que aceitam certo risco, aqueles que têm ambição, essa ambição nesse campo de construir, terminam gerando empregos, pagando impostos e permitindo que se construam belas obras numa cidade, num estado, num país. Você como um empreendedor já experiente dirigindo uma empresa, uma grande empresa do nosso estado, o que você considera de lições primordiais para quem está empreendendo? Eu julgo que tem três lições principais, que foi o foco da apresentação. A primeira é que os empreendedores normalmente são pessoas que buscam consertar problemas e isso se torna um hábito. As pessoas que são empreendedoras, elas são empreendedoras em todas as facetas da sua vida. Elas consertam coisas na sua casa, elas consertam coisas na sociedade ou na sua família, ou mesmo o seu caráter, ou trabalham em várias frentes, o seu trabalho, sempre consertando, encontrando coisas que podem ser melhoradas. Isso normalmente nos pequenos detalhes. Por exemplo, vou dar o exemplo da Bemol, muitas vezes os gestores principais, que são os mais empreendedores, por exemplo, eles estão consertando a posição da lixeira dentro da loja, ou a posição dos bancos dentro da loja, que seja a mais adequada. Isso também, esse hábito, é o hábito, acredito que é o hábito do empreendedor, que sempre está melhorando as coisas, sempre está encontrando coisas para melhorar. O segundo é do conhecimento. Normalmente, os melhores empreendedores que eu conheço, e há sempre muitas formas de empreender, mas os melhores que eu conheço, são aqueles que têm o maior volume de conhecimento, que sabem, por exemplo, no caso da experiência no varejo, sabem como é feito o varejo ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e conseguem comparar com o varejo no Brasil, e assim ver oportunidades. Ora, se alguém teve uma ideia inovadora na Inglaterra, nós podemos copiar aqui. Isso só é um exemplo no varejo, se você vai empreender em qualquer outra área, então você precisa ter grande conhecimento naquela área, está sempre atualizado, isso é quase que uma educação de vida inteira. E por último, questão de valores, as pessoas querem seguir alguma coisa, quando você vai empreender, você precisa de pessoas lhe seguindo no caminho que você quer ir. E para que as pessoas queiram seguir, acho que o item mais importante é você ter valores, você ter princípios elevados. Muitas vezes as pessoas não se entusiasmam somente com a ideia da empresa, vender geladeiras. Ninguém nasceu sonhando em vender geladeiras, mas quando você vende geladeiras da forma certa, você trata os seus clientes bem, você respeita a sociedade, você tem princípios elevados, aí esses três itens, eu acho que você tem os ingredientes para um bom empreendedor. Denis, eu acredito que, e percebemos que pela sua experiência, pelas suas sugestões, realmente foram coisas muito inspiradoras que você passou para os nossos jovens empreendedores. E o programa Gente Negócios te agradece e te parabeniza pelos trabalhos que você vem desenvolvendo na economia do nosso estado, que você já passou também como um gestor público e se foi muito bem como secretário de planejamento e agora continua muito bem gerindo também a empresa da família. Meus parabéns e muito grato pela entrevista. Ótimo, obrigado. Larissa, você dentro de um quadro de jovens empreendedores, você se enquadra, a tua empresa e o teu movimento, dentro dos jovens transformadores, não é? A tua instituição, quais os objetivos, como foi que ela surgiu? Então, o principal objetivo da IESEC é criar jovens líderes para que eles impactem futuramente a sociedade. A IESEC, ela tem mais de 130 anos, ela nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, ela tinha o grande motivo de fomentar a cultura diferentes nos povos que naquela época estavam em guerra. Hoje em dia a IESEC, ela trabalha com jovens universitários e ela continua com aquele objetivo de trazer a paz mundial por meio de apresentação de cultura e desenvolver a liderança nos jovens para que eles possam ser jovens empreendedores, sustentáveis no meio da sociedade. Você se inspirou para trazer este movimento para Manaus baseado em quê? Qual foi a tua inspiração? Na verdade, a IESEC Manaus, ela já tem cinco anos, ela foi fundada aqui em Manaus há cinco anos atrás, no Brasil ela já tem um tempo e eu faço parte da IESEC há dois anos e o meu grande motivo de ter entrado na IESEC é querer ser uma jovem diferente, conhecer mais de outras culturas e poder desenvolver esse tipo de liderança que eu procurava tanto e que o mercado de trabalho procura tanto dentro de mim. Os objetivos principais, como é que você organiza este intercâmbio entre jovens empreendedores para desenvolver um voluntariado? Então, o intercâmbio, ele é para jovens universitários e são jovens que querem fazer a mudança. Nós fazemos intercâmbios para diversos países e esses jovens vão para outro país para fazer um trabalho voluntário. Ele paga uma taxa para a IESEC, que é uma taxa simbólica, porque nós somos uma organização voluntária e nós mandamos ele para o escritório de outra IESEC de outro país. Por exemplo, se eu quiser fazer um intercâmbio na Hungria, eu vou fazer um intercâmbio no escritório da IESEC na Hungria para trabalhar com algum projeto. Desenvolvimento de comunidade, marketing ONGs ou ensinar inglês em escola ou trabalhar ensinando a cultura brasileira. Como esse projeto se sustenta? Por meio dessa taxa que os intercambistas pagam. Essa taxa era toda revertida para investimento dentro da organização, dos membros, já que a gente não visa lucro. Ok. Qual é o endereço, o site da instituição e essas letras, a sigla? Identifica a sigla para a gente. Então, a sigla já perdeu, na verdade, sentido, porque como ela foi criada na época da Segunda Guerra, ela era mais ou menos uma associação pré-estudante de economia, em francês. Hoje em dia, a IESEC já aborda todos os cursos da universidade, todos os públicos de jovem, etc. E a gente está com sede na FUCAP hoje em dia. Vocês podem entrar em contato pelo IESEC Manaus, no Facebook, é nossa fanpage. Tem também www.iesec.org.br. Tem várias informações sobre todos os nossos programas, que a gente tem alguns programas que eu não falei aqui. E aí vocês podem entrar em comunicação com a gente para fazer o intercâmbio ou também para fazer parte da organização. Para fazer parte da organização, precisa ser necessariamente estudante universitário ou qualquer pessoa mesmo já formada pode participar? Sim, estudante universitário de 18 a 30 anos. E aí a gente faz uma pequena seleção com esses jovens universitários para ver se eles têm alguns dos valores que a gente preza dentro da organização. Sabe aqueles dias em que a gente diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae. 40 anos. O negócio é acreditar. Marquito, você é considerado um dos bons artistas tatuadores do nosso estado. Como é que começou essa história? Começou na minha cidade, por acaso. Foi só curiosidade. Eu sou natural de Benjamin Constant, fronteira com o Peru. E eu tinha muita vontade de ter uma tatuagem. E na época, meus pais ninguém se opôs. Só mandaram que eu pensasse muito bem antes de fazer. Eu pensei dos 19 aos 22. Nos 22 eu já estava no exército. E eu fiquei louco. Eu digo, eu quero ter uma tatuagem agora. Só que lá não existia tatuadores para me tatuar. E eu também estava sem paciência de esperar chegar minhas férias e vir para Manaus e tatuar aqui. E foi quando apareceu um garoto, um recruta na unidade que eu servia. E ele tatuava com máquina caseira, material todo impróprio. E eu disse, não, eu vou fazer uma tatuagem com esse cara. Eu preciso ter uma tatuagem. E quando eu vi ele me tatuando, eu achei aquilo impressionante, porque eu já desenhava. E eu venho de uma família de artistas. E eu disse, pô, o cara, eu vi ele passando a linha com agulha. E quando ele limpava, estava lá a linha perfeitinha. E eu disse, pô, eu consigo fazer isso no papel com o lápis. Mas eu tenho uma borracha para apagar. E ele não tem. Isso é impressionante. Eu quero aprender também. E como ele era meu subordinado na unidade, eu peguei o material dele emprestado, levei para Benjamin no final de semana e tatuei um amigo meu. E depois, todos os finais de semana, eu ia e tatuava outros amigos. Até que a... Só que assim, não tinha internet para ajudar, não tinha... Eu não sabia nada do que hoje... Isso era em que época? Isso foi em 2002. Até que tinha um amigo meu lá em Benjamin, que ele estava morando um tempo aqui em Manaus. E ele voltou com uma tatuagem. Trabalho profissional e tudo. E ele me deu um cartão do tatuador. E meu pai estava vindo para cá. E eu disse, pai, procura esse tatuador e vê como é que faz para comprar material. Material próprio. Deve ter. Eu não sabia que existia. Eu acho que não é desse jeito aqui. E ele veio e trouxe para mim uma revista. Aí nessa revista tinha os endereços em São Paulo. Aí eu juntei o dinheiro que eu tinha e comprei meu primeiro material de tatuagem profissional. E não parei mais. Como é que você venceu e que ainda existe um grande preconceito com a tatuagem? Normalmente se imagina um profissional de tatuagem, alguma pessoa que muitas vezes tem determinados comportamentos que não são tão aceitáveis socialmente. Como é que você vence esse preconceito? Sendo diferente. Sendo diferente de todos os outros tatuadores que... Porque na verdade o que acontece é o seguinte. Pela história, a tatuagem vem realmente da marginalidade. Quando tudo começou, a tatuagem chegou no mundo civilizado no meio da marginalidade, da prostituição. Foi lá que começou para o mundo civilizado. E ao longo das décadas, dos anos que foram passando, tudo isso continuou. E hoje, se as pessoas ainda têm algum preconceito, é pelo passado. E tem muitos tatuadores que ainda pensam dessa forma também. Ah, tem que ser tatuador, é para ser locã, é para se drogar, é irresponsável mesmo. E eu, para vencer o preconceito e todo esse pensamento negativo, eu sou diferente. Eu não uso drogas, eu não bebo, eu durmo cedo, acordo cedo e cumpro os meus horários. Então, todo mundo que chega na minha loja, vê que já tem uma coisa diferente. Então, por aí as pessoas, pô, o cara não é bem o que a gente pensava. Com isso, passam a me respeitar mais. Então, por aí eu vou começando a vencer os preconceitos. Eu te parabenizo muitíssimo pelo teu trabalho e pela coragem também. E te pergunto, você como um jovem empreendedor, o que você diz para um outro jovem empreendedor que pretende ter o negócio próprio? Não é fácil. E eu acredito que cada experiência, as experiências são minhas, cada um tem as suas. Porém, se eu posso ajudar, fé, determinação e responsabilidade. Muito obrigado. Gabriel, você é uma das personalidades que trabalhou um startup que hoje é uma empresa de sucesso. E quando se pensa em startup, normalmente se pensa em uma empresa de web, de TI. E qual é o seu conceito de startup? Geralmente se pensa em uma empresa de TI, mas não precisa ser uma empresa de TI. Uma startup é simplesmente uma iniciativa inovadora, uma empresa jovem, e está tentando descobrir o modelo do negócio, tentando sobreviver com uma ideia que provavelmente não foi inserida no mercado ainda. Você se confessa uma pessoa muito dinâmica, muito ativa, que muitas vezes não se prende a uma só atividade. Como é que você, sendo uma pessoa interativa, conseguiu ser um empresário e hoje tendo uma empresa de sucesso? O desafio aí é pegar essa energia e canalizar numa coisa só. Você quer fazer muitas coisas, você quer montar um milhão de coisas, mas se você conseguir pegar essa energia, essa hiperatividade que você tem e focar numa coisa só, ela acaba se tornando um instrumento muito útil para você. E eu acho que é para mim o que eu tento fazer com a minha personalidade, que é assim um pouco, meio que quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. E como é que você organiza uma equipe querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo? E como é que você conseguiu fazer com que a ingresso.com se tornasse uma empresa que hoje é uma referência? É, organizar uma equipe envolve fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então acaba sendo exatamente o remédio que eu precisava, né? Porque montar empresa é sim uma composição de N atividades muito diferentes. Às vezes você está trabalhando em marketing, às vezes você está trabalhando em vendas, às vezes você está trabalhando na parte de código. Então você acaba mexendo com muitas coisas diferentes. E isso acabou sendo exatamente o que eu precisava para ser uma atividade que me remunera da maneira espiritual, da maneira de como pessoa, mas que também me permite fazer muitas coisas diferentes. Quando nós vemos uma empresa funcionando, nós imaginamos que tudo é muito fácil. E você conceitua montar um negócio como se você montasse um leão, criasse um leão na sua frente e você depois, como é que eu faço para esse leão não me devorar? É este o teu conceito de empresa. Como é que você chegou a este exemplo? Este exemplo foi, na verdade, uma publicação de uma revista chamada Inc., onde o jornalista fez essa metáfora que eu achei muito interessante, que é de, as pessoas imaginam o empreendedor como alguém montando um leão, e as pessoas olham e veem aquela pessoa, ah, como que pessoa corajosa. Mas na verdade aquela pessoa que está lá em cima do leão está pensando, nossa, como é que eu vim parar aqui nesse leão? Como é que eu faço para esse leão não me comer? Sabe aqueles dias em que a gente diz, hoje não? Você diz, hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae. Quarenta anos. O negócio é acreditar. Música Música Legenda Adriana Zanotto E assim chegamos ao final de mais um Gente Negócios, um programa de vencedores. Esperamos que as informações contidas neste programa sirvam de orientação e de inspiração para o seu negócio. Até o próximo programa com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto